Música Durante reunião ordinária realizada nesta quarta-feira, a Comissão de Segurança Pública aprovou o projeto de lei complementar que altera o Estatuto dos Policiais Militares de Santa Catarina com o objetivo de garantir tratamento isonômico entre policiais e bombeiros nas promoções de último posto dos oficiais e praças. De acordo com o texto, será promovido ao posto de subtenente o primeiro sargento da ativa que requerer a promoção, desde que conte com no mínimo 30 anos de serviço se for homem e 25 anos se for mulher. Esse projeto de lei, para o pessoal lembrarem, prevê a requerida do primeiro sargento e também foi feita uma emenda, prevendo também a requerida dos terceiros sargentos do quadro especial pela deputada Paulinha e eu assinei em conjunto. Também foi aprovado o projeto de lei que altera o Código Estadual de Proteção aos Animais para proibir a amarração e o confinamento de animais às margens de rodovias estaduais. A matéria, de autoria da deputada Paulinha, do PDT, recebeu parecer favorável da deputada Ada de Luca, do MDB. Observa-se da justificativa apresentada pela nova deputada, que trata-se de medida que visa mitigar o atropelamento de animais de grande porte em rodovias estaduais, os quais, ao se desprenderem de suas amarras, sofrem graves ferimentos e o cachorro, inclusive, vem à morte, né? E os maiores também podem morrer, além de que, com frequência, causarem graves acidentes automobilísticos. Na mesma reunião, o colegiado aprovou o projeto que institui o Programa de Cooperação e o Código Sinal Vermelho no âmbito do Estado de Santa Catarina, visando o combate e a prevenção à violência contra a mulher.